Salve salve rapaziada, 24 metros aí, iluminar Balão forrado aí, o tempo show, só acerração aí, mas atividade Caraca, olha as buchas Ele levou sobre si as nossas dores, iluminar, modelado de 24 metros É isso aí rapaziada, dia 25 De maio de 2022, atividade aí, ó, 24 metros Iluminar Olha que da hora, tipo, como que chama, de montar, mano Olha que dores, olha que dores Não, rico Vamos correr Marquinhos, quinho na área Sabe quanto tem de antena? 44 44 metros de antena, rapaziada Bom dia Antena aí, ó Isso é louco, olha isso Eita, coragem Mora aqui? Caramba de Bermuda Olha aí, ó 44 metros de antena Acerração aí, mas os caras já vão encher Porque o céu tá limpo Aí soltaram o balão aí, ó Ah, Jesus ali, ó Montado no... Abre embaixo aí Abre embaixo, abre, abre Aí rapaziada, o colega que salvou Quebra a cabeça A adrenalina nem sempre foge O nome das coisas, o tema Mas aí Jesus Cristo Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Retratado aí hoje pela Iluminar São Paulo Espera o balão Espera o balão pegar forma agora E já era Entendeu? Entendeu? E aí rapaziada A silhueta do balão aí É mesmo, tipo um terço ali ó E aí a esquerda aí do vídeo Já é o Jefferson Balões Dá hora montadão mano, três cores aí É isso aí, as quadras repetidas aí Aguardar a atividade Aproveita aí rapaziada Se puder deixar um like aí no vídeo aí Se inscrever quem não for inscrito E puder compartilhar Nós agradece Bons amigos nós temos Choveirinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí 10 metros e meio de boca aí Bom dia, bom dia Vamos sair, sair Saiu, saiu Agradecer o rapaz aí que me liberou aí E toda sorte aí Bruminar Acho que é 5 horas, patroa, tá remerso Vamos Marcos, bola, Rob Ha, ha Deixa eu falar Marzano Marzano é outra Marzano é outra Marzo é outra Marzo é outra Marzo é outra Se estava forte aí embaixo Deixa eu levar mais da boca pra ele Deixa eu levar mais da boca pra ele . . . . . . lindo projeto em.. é louco show de bola puzzle quebra-cabeça imagem de jesus de nazaré . . . Vinte e quatro metros, é o número menor E aí galera, vinte e quatro metros, mano, que balãozão, show de bola, parabéns aí A todos aí que se movem no projeto Antena ali ó, quarenta e quatro, deve ser o que, uns quarenta e quatro por sessenta Ele tá com a coroa de espinha ali né Saúde E aí E aí E aí Que imagem louca. Que imagem louca. Que imagem louca. Que imagem louca. Que trabalho incrível. Seu louco, cheio de bola Iluminar 24 metros Começou a sair aí, rapaziada Como dá pra ver, né? Vou encostar lá Não, tira um retrato aí, beijo 44 metros É vazar já, porque se sai com força Cadê a madeira, cara? Põe na que a madeira caiu em meio Não perco Cadê? Cadê a madeira? Tá bom a velocidade aí A madeira é mais fácil, tá? Tá bom Segura aí Quem tá na outra lá? É o doido? Já era, desinventou a subida Ele tá fazendo a raciça É Eita, Valdir, bruto Olha o de volta que já tá, filho Já tá lá, já Boa Valdir, leva a sua Você, pra centralizar, ó Mas tá de boa Tá de boa, linda Olha a calabresa Pode soltar a calabresa Nossa, mano, abaixei essa coisa Olha a calabresa Olha a calabresa já está saindo na manhã filmar de perto coisa mudou para outra câmera ou já é melhor 24 metros iluminar, que show olha quebra a cabeça a imagem da senhora olha saindo a um por hora balão tranquilo sem brisa, sem vento, sem nada mais um show vai sair de uma vez só será? olha de perto hoje olha ele cerca das duas imagens 44 por 60 por aí filmagem de perto hoje olha isso mais uma chamada aqui aí ó saindo show show os crucifixos ali a imagem ali na cruz Jesus Jesus Cristo de Nazaré Jesus de Nazaré show de projeto hein parabéns iluminar olha saindo na cabeça show show eu sou o caminho ó é verdade show passeando a bandeira aí ó na cabeça show 24 metros iluminar falou sempre saindo a cabeça aí ó balão apareceu aí vai velar lá pra nós abrindo olha que imagem linda foto balão aí quebra cabeça iluminar retratando aí Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador olha agora olha a a a a a a a Olha aí, olha aí. 24 metros, 25 de maio de 2022. 24 metros, com 44 por 60 mais ou menos ali, 44 de antena, parabéns iluminar. Aí ó, desfilando aqui, tem um 17 ali no alto, rapaziada, é isso aí, olha aí. É isso aí, vamos ver se abre pra nós, mas aí, se não, abraço, fiquem com Deus. Não tem não, é 16 metros. Mas depois que ele foi embora, eu saí, o Marquinho, acho que vocês vão soltar perto aqui, se eu dá pra ficar nada, eu vou embora. Obrigado? Carabéns, tá baguado aí, filho. Não sei quantos seguidores já lá, Bicudo. Ah, uns 26 mil, como que é o bordão? Você fala agora? Mãos amigos, né? Sempre. Parabéns aí, ó, 24 metros, iluminar. Jesus Cristo, nosso Salvador, representado aí pela equipe aí. Mais um show. São Paulo. É isso aí, fiquem com Deus, rapaziada. Fui. 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 Obrigado.